Além de registrar a redução de 42% no desmatamento no Paraná entre 2021 e 2022, o relatório divulgado pelo MEP Biomas nesta semana revela que os órgãos ambientais paranaenses, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conseguiram autuar 38,7% da área total desmatada, mais de 7 mil hectares de vegetação entre 2019 e 2022. Essa média é uma das melhores do país. Nos últimos anos, de acordo com o MEP Biomas, há uma tendência de manutenção da fiscalização em patamares elevados. Esses números giraram em torno de 45,1% em 2019, 45,2% em 2020 e 41% em 2021. Segundo o Instituto Água e Terra, essa vigilância resultou em 13.644 autos de infração emitidos em todo o Paraná, de 2018 a 2023, com aplicação de mais de 323 milhões em multas por danos ambientais. O número de autos ajudam a explicar esse reforço na fiscalização, porque aumentam ano a ano. Foram 1.168 em 2018, 19 milhões. 2.450 em 2019, isso significa 46 milhões, 2.707 em 2020, 60 milhões de reais, 3.168 em 2021, 79 milhões, 3.433 em 2022, 95 milhões, e 718 nos três primeiros meses de 2023, isso é 21 milhões. Com 2.086 infrações, a regional de Curitiba, que atende toda a região metropolitana, foi a que mais atuou no período, seguida por Guarapuava, Paranaguá, Ponta Grossa e Francisco Beltrão. Apenas a regional de Guarapuava expediu 61,8 milhões em autos de infração, seguida por Curitiba, Ponta Grossa, União da Vitória e Irati. Os dados foram compilados pelo Núcleo de Inteligência Geográfica e Fiscalização do IAT. A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora silvestre. O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque Denúncia 181, o que possibilita que seja feita uma análise e verificação in loco de todas as informações recebidas do cidadão. E aí Obrigado.